Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o David do canal Cortando Pode. Peter Jordan do canal Ei Nerd preparou alguns e-books pra você que quer aprender a viver do YouTube. Clique no primeiro link da descrição e saiba mais. Mano, você lembra qual foi o primeiro que você pegou o microfone e foi no palco par? Com Kevin? Com Kevin, mano, acho que foi na Palazzo, aqui em São Paulo. E daí ele falou, vou colocar a nossa música lá. Aí eu falei, pô, mano, que música que você vai colocar? Ele falou, não, vou colocar o nosso set. Falei, ah, da hora, na época, tipo, não... Falei, ah, mano, vou cantar, mas só que, tipo, eu fiquei mega nervoso, cara. Foi uma parada que até que eu não gostei tanto, assim, porque eu fiquei muito nervoso, mano. Você achou que você mandou mal ou... Eu acredito que eu tenha feito algo bom, só que eu, tipo, como a gente... Como eu te falei, era um set. E eu cantava a minha parte. Minha parte era depois de, tipo, umas quatro pessoas, tá ligado? Tinha que esperar pra caralho. Daí, tipo, eu fiquei... Mano, eu nunca tinha subido num palco. Daí, tipo, ele já desenroladão nas partes que ele não cantava. Ele já dançava e eu, tipo, querendo pegar a manha, tá ligado? E, tipo, isso foi no começo da pandemia, assim. Não, não. Mas depois do, tipo, um pouco final da primeira onda da pandemia, assim, tá ligado? Sim, sim. 2020 já. É, 2020, porém final dele, assim, tá ligado? E daí, mano, acho que foi a primeira vez, assim. Mas foi da hora pra caramba. Eu lembro que eu saí do palco e falei, caraca, velho, da hora, brigado, mano. Ele, já vai, parceiro, já prepara, parceiro. Já costuma, rapaz, já não vai ficar nervoso e pá. Falei, não, pode, pá. Daqui pra frente vai ser só... Mano, era inevitável que a gente ia citar nele, mas já que já tá... Antes de dizer, eu quero saber tudo seu, mas como que foi pra você conhecer o Kevin, mano? Mano, como... Ou pra ele te conhecer, ou... Mano, na real, do jeito que eu conheci o Kevin, ele é um jeito, tipo, muito... Mano, eu acredito que foi um milagre, assim. Eu acredito que... Porque eu pedi muito pra Deus um milagre, uma notícia boa, tá ligado? No dia que ele me ligou, assim. Cara, como assim? Pedi muito, foi tipo assim, ó. Eu conheci o Kevin na semana que o meu irmão faleceu, tá ligado? Tipo, o meu irmão, a gente tava... Meu irmão passou mais de 10 anos da vida dele preso, tá ligado? E a gente não ficou muito próximo. Eu tenho 25, o meu irmão tinha 35. Ele era 10 anos mais velho que eu. Desde os meus 10 anos, assim, até os meus 20, meu irmão sempre tava preso. A gente se via em temporada, tá ligado? A gente se trombava, pá, se via, e ele ia preso de novo. Daí, quando ele saiu a sua última vez, foi o tempo que... E ele faleceu, ele ficou mais tempo na rua. E eu já era mais velho, a gente começou a curtir uma parada de irmão mesmo, tá ligado? Fora, cara. Começou a viver uns negócios que a gente, tipo, não vivia, nunca tinha vivido. Tipo, sempre fui praticamente filho único, tá ligado? Quem me conhece, tá ligado? E daí, quando eu comecei a ficar muito próximo do meu irmão mesmo, ele também tava me ensinando a fazer uns negócios pra mim ficar suave e tal. Meu irmão pegou e faleceu, tá ligado? Meu irmão faleceu do nada, assim, meu irmão teve um mal súbito recorrente ao uso de droga, né? Tipo, é algo que, tipo, por um momento foi algo, sei lá, uma das piores coisas que aconteceu na nossa família, assim. Um baque tremendo, né, velho? Um baque tremendo, tipo, pra mim. Pra mim, acho que, meu pai mais, com certeza, a mãe dele, não é a mesma mãe que a minha, mas pra mãe dele, mas pro meu momento que eu tava vivendo com o meu irmão foi algo muito difícil, tá ligado? Porque, tipo, mano, a gente tava muito junto. Foi justo agora que a gente aproximava. Sim, tá ligado? E eu ainda nem cantava, tá ligado? Na época eu trampava, mano. Trampava de Uber, pá. Caralho, velho. É, mano. E daí, tipo, foi foda, porque meu irmão, quando ele não faleceu, o meu sobrinho mais novo, ele tinha um mês, tá ligado? O mais velho tinha 13 anos. Foi um bagulho meu grau, mano. Tanto que hoje os meninos são meus filhos, tá ligado? O mais novo é o que eu mais dou atenção, assim, por ele pegar ele com um mês, assim, tá ligado, pai? Tipo, ele não vê nada da rua, ele nem lembra do meu irmão, tá ligado? Nossa. Então, tipo, esse é muito meu filho, assim, tipo, ele vai me chamar, ele me chama de pai já, tá ligado? Vai chamar a paz da vida, irmão. Outro me vê mais como tio, mas também não me incomoda. E como que eu conheci o Kevin, vai vendo? Eu sou muito amigo do VK, mano. O VK que tava com o Kevin, tá ligado? Na cena, que deu toda a polêmica. E um dia, eu sou amigo do VK, antes de conhecer o Kevin, eu não conhecia, não fazia ideia. Tipo, assim, eu era fã dele, era muito fã do Kevin. E o VK sempre foi amigo do Kevin, cara. Tipo, assim, eu sempre via no Instagram e tal e, tipo... E como que você era amigo do VK e não era do Kevin? Porque o VK é da cidade de Tiradentes, da onde eu sou, tá ligado? A gente é amigo de bairro, tá ligado? E daí ele sempre fazia as paradas de música, eu tava ocupado trampando e fazendo esse bagulho. Tipo, mas só que eu nunca dava moral, mas a gente sempre mantinha um contato, tá ligado? E ele ficava muito em cima, mano, você tem que cantar, pai. Você tem que fazer sua parada andar, porque você, tipo, mano, você é um moleque que canta pra caramba. Você tá perdendo tempo aí e tal. Falei, mano, eu tenho que fazer. Aí ele descobriu que o meu irmão morreu, pá, mandou as condolências e tal. Aí eu liguei pra ele, falei, porra, mano, tô zoado e tal. Aí no dia que eu... Foi como? Aí eu peguei, meu irmão tinha uma Hornet, tá ligado? Aí eu fui pegar a Hornet que tava na casa dele e levar pra casa do Matias. Até porque a gente ia devolver, ele morava de aluguel. Mano, tipo, pior dia da minha vida, tipo, meu irmão morreu na terça e eu fui fazer isso no domingo, tá ligado? Aí eu peguei a moto do meu irmão, tipo, chorando pra cara. Falei, mano, essa moto agora vai ser minha. Tipo, puta que pariu, não acredito, mano. Tirei as roupas dele da casa, mano, foi o pior dia da minha vida real, tá ligado? Aí cheguei na minha casa, tipo, mano, sem esperança de nada, pai. Tipo, em um tempo antes eu tinha sido roubado. Mano, o mês tava horrível, pai. Caralho, que maré. Tava horrível, tava horrível. Falei pra minha mina, falei, mano, eu não aguento mais notícia ruim. Tipo, mano, você é louco, acabei de perder meu irmão, fui roubado. Meu Deus do céu, mano, você é louco, só quero uma notícia boa. Eu não sei nem o que eu quero pedir pra Deus, eu só queria uma notícia boa. Eu juro, minha mina falou, mano, Deus vai te preparar uma notícia muito boa, pode, pai. Foi dormir pra ir trampar. Falei, é isso mesmo, vou tomar um banho, tá ligado? Daí meu telefone começou a tocar. Aí tava escrito VK. Falei, mano, o que o VK quer? Eu não ia nem atender, pai, porque eu tava, tipo, muito na bad, tá ligado? Essas horas, pai. Falei, mano, o que que é? Na hora que eu atendo o telefone é o Kevin, mano. Bau. Parça, eu tomei um susto, parça, porque, tipo, já era... Câmera ligada já. É, já era, tipo, era uma ligação de vídeo. Na hora que eu atendi era o Kevin. E aí, tipo, mano, ele, e aí, meu parça, e aí, mano, pá, viu os seus vídeos aqui, cuzão? Aí vem cá, tá mostrando os bagulhos pra você, cuzão. Você é louco, mano, você canta muito, parça, e aí, mano, você tem empresário e vai, tipo, resumindo. Eu falei, mano, tava até nervoso. Chegou te acelerando. Amanhã você vai fazer alguma coisa? Eu falei, mano, amanhã eu vou trampar só, de manhã. Aí ele, mano, amanhã à noite não marca nada, tchau, não vai pro estúdio. Caralho, assim, mano? Eu falei, meu Deus, mano, meu Deus, antes dos vídeos, antes de tudo, pai, antes de tudo. Eu falei, meu Deus, mano. Aí eu falei pro meu pai, meu pai nem sabia quem era o Kevin, tá ligado? Meu pai é velhinho, tá ligado? Eu falei, pai, amanhã eu vou logo encontrar MC Kevin. Ele, quem? Eu falei, MC Kevin, pai, estourado. Aí meu pai, tipo, ah, da hora, e pai, pô, mas meu pai tava zoado, né? Acabado de perder o filho dele. Tava, tipo, sem chão, parça. Aí eu lembro que meu pai, caralho, Felipe, isso aí inventa, mano. Tipo, vai lá nesse negócio. Aí eu falei, não, eu vou lá, pai. Aí eu fui, irmão, mano, o dia não passava, pai. Aí eu fui trabalhar, o dia não passava, mano. Fiquei o dia inteiro, colei com meus parceiros, chamei meu primo Lucas, falei, mano, o Kevin me deu um salvo. Ele mentira que eu não falei, vamos, não vai trombar ele. Nossa. Parça, aí eu não esqueço, peguei o carro do meu pai, fui lá no estúdio do DJ Pedro, acho que é DJ Pedro, tá ligado? Dá umas paradas da GR. Era algo muito longe da minha realidade, pai, porque eu não fazia nada relacionado à música, eu não trabalhava. Meus amigos da música eram o pessoal que tava me dando uma força pra me começar, tá ligado? Você tava tendo a sua primeira experiência naquele dia. É, tá ligado? Não, não a primeira, mas tipo assim, ó, a primeira com o nome mesmo, que fosse realmente mexer e os pauzinhos pra acontecer alguma coisa na minha carreira, tá ligado? Já tinha muita gente que me fortalecia já, mas só que, tipo assim, tava todo mundo também na mesma proposta de crescer, tá ligado? Sim. E daí, tipo, mano, cheguei lá no DJ Pedro, tava toda a banca do Kevin, tá ligado? Tava o bonde dele todo e ele tava gravando, daí eu cumprimentei o pessoal, veio com a meio que me apresentou pra todo mundo, tá ligado? Cumprimentei o produtor do Kevin, tava todo mundo, aí ele saiu, mano, aí saiu o Kevin, o dono da GR, eu falei, tá porra, mano. Já fiquei tonto, MC Rodolfinho, mano. Falei, nossa, logo o Rodolfinho, tá porra, o Kevin Rodolfinho, mas eu fiquei disciplina, tá ligado? Aí, opa, tranquilo, é. Por fora, por dentro, tava doido. É, mas eu só aqui, assim, aí, pá, o Kevin já saiu já, eles já sabiam o meu nome, tá ligado? Ele é FK, caralho, da hora, meu parceiro, pá, já me deu um abraço, eu já fiquei, e aí, da hora, Kevin. Ele, ei, vamos, não, não vai gravar aqui, não, não vai encostar ali no estúdio do Murilo LT, mano, já vamos aí, já vamos aí. Aí, ele chegou, pum, já saiu da casa do DJ Pedro, pum, aí ele não tava com a Evoke, tá ligado? Aí, eu tava com o carro do meu pai, pai. Aí, ele já falou assim, aí, vamos no seu carro aí mesmo, pode pá. Entrou dentro do carro do meu pai, já acendeu mal baseado, então, eu falei, mano, do céu. Carro que o meu pai atrampar, tio, eu falei, mano, que baseado vai cheirar, mano. Eu falei, como que eu vou brincar o cara, mano? Como que eu vou brincar o Kevin, mano? E aí, eu abri um pouco o vidro, ele, fecha essa boa aí, pai, tá muito frio, pai, cê é louco. Eu falei, mano, pá, mano, aí suave, aí suave, já, mano, cê tem empresário? Eu falei, pai, eu tinha tido empresário, a gente não tinha batido muitas ideias, tá ligado? Eu falei, ó, já tive empresário, mas não tenho não, mano. Ele, mano, vou ser seu empresário, pai, pode pá, daqui pra frente, não vai. Isso no carro, hein? No carro, pai, no carro, mas só que, tipo assim, ó. Caralho, eu vi aqui isso. Tipo assim, além de eu ser muito fã dele, já saber quem ele era, tipo, eu também não tinha outra saída, pai. Tipo, eu falei, mano, cê é louco, parça. Já era, eu não tinha saído, agora eu já tô com uma oportunidade dessa e pai, pum. Aí fomos pro estúdio e gravamos uma música foda, tá ligado? A música que até hoje, quando eu escuto, assim, eu falo, caralho, essa música foi a música que mudou minha vida mesmo. Não foi a música que não tem muita visualização, acho que por conta de toda a polêmica envolvendo os dois. Mas só que é uma música que foi pra mim o começo, tá ligado? Da mudança da minha vida, do momento que eu consegui, tipo, ser significante pra minha família, tá ligado? De ajudar todo mundo e realmente chegar pra sua mata, tá ligado? Ali, aquele dia ali, mano... Qual foi a música? Como que foi? É uma música, Liga Pra Mim, o nome da música. Liga pra mim, baby, fala que tá me esperando em casa. Minha, do Kev, do VK e do Dena, que também é artista dele, tá ligado? Éramos eu, o VK, o Dena e... Mas quem? Era só... Éramos só, né? Depois foi entrando os artistas que ele foi pegando e pum, pum. Entendi. Mas a princípio ali foi, tipo, uma reunião pra começar essa parada do Kev. Mas, pô, ali foi seu pontapé inicial, tá ligado? Pra parada, então, óbvio que você tem um carinho pelo barulho. Tem que ter mesmo. Porque, tipo, mano, antes dali, pai, eu não via muito talento em mim, tá ligado? Eu precisei, eu juro, eu precisei mesmo conhecer ele pra ele falar, viado, você é muito bom, cuzão.